Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar esse jogo que é do... Fall and Roll Fall and Roll Então gente, esse joguinho é muito legal, muito legal Aqui eu dei a vida das crianças, tem um vídeo aí no canal Mostrando, vai estar aqui nos cards ou na descrição do vídeo Oi, está no meu canal Isso filha, nós esquecemos de dizer que nós estamos de mamãe e filha Porque gente, aqui está frio e a gente aproveitou que a gente tem blusa igual Olha, mostra aí mãe, que você aqui buscou É bonjour, né? Sim, bonjour Bonjour, bonjour mon amour Bom dia, meu amor em francês Bem pessoal, esse jogo Fall and Roll Ele consiste a gente formar aqui, ó Fileiro de quatro pedrinhas, né? Da cor igual Isso é um desafio Então vamos lá Comecei derrubando as coisas Você quer ser as doentes ou as raivosas, mãe? Tanto que faz Porque as raivosas são as vermelhas e as doentes são as amarelas E as doentes são as amarelinhas, né mãe? Então nós vamos lá Tá, ui, tem amarela fugindo Bom, você quer o que? Pode escolher qual que você quer Não sei Eu deixo você escolher Então vou no vermelho Porque a minha cor preferida é rosa Então como rosa é a peça de vermelho Ah, gente A minha cor preferida também é essa aqui Verde e água Sofia, então vamos ver Vamos ver Quem vai ganhar Quem vai começar primeiro Tá Eu vou fazer Pede papel tesoura Pede papel tesoura Pede papel tesoura Pede papel tesoura Deu ruim Deu ruim Eu fui mesmo Eu vou quase doente, tá gente? Vai Deixa eu ver aqui Uma não pode deixar a outra Fazer Quatro Eu já bloqueei a mamãe Deixei ela só com duas É E eu vou bloquear a Sofia aqui Deixar ela só com duas Não Ah, tu vai aqui fazer uma fila Eita O bicho tá tão poderoso Ah, tu tá aqui pra fazer uma fila Ele é, tu tinha Hum 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 Tá chorando Ah, você vai Não problema Não tem que ver quatro ou cinco Não teria perdido É, né? Ah, se eu colocar aqui Tu vai colocar aqui E se eu colocar Oxi, não vou deixar tu ganhar não Querida Nem eu Vou deixar tu ganhar, querida E se só mais um aqui E ela ganha Então eu vou tentar ganhar De um jeitinho aqui mesmo Porque se não Vai, querida Ah, ela tá indo na coleira dela Pois tá bom Quando chegar bem Quando a gente estiver bem pertinho daqui Querida Que tu vai ver Que fofoca Obrigada, querida Olha, gente Eu ganhei Eu fiz quatro amarelinhas Por isso que eu falo É melhor ficar com a doença Do que ficar com a doença Quer de novo? Quer de novo? Então vamos trocar Eu fiz quatro Rebota Eu fiz quatro doentes Bora lá Bora ver Opa Hoje eu tô bem engraçada Pessoal Bora de novo Pedra Papel Não, você já pode começar Você já ganhou mesmo A gente vai de novo Pra ver quem começa de novo O que vai ver Bora Pedra, papel, tesoura Adora Gente, a gente vai jogar três partidos, né? Se eu ganhar duas aí Eu já ganhei Nem precisa do terceiro, né? Faz quatro, mãe É Pra ver se empata aí Pra poder É, vamos lá Já comecei Oxi, velho Olha que Eu, hein Eu, hein Eu, hein Eu, hein Eu, hein Eu, hein Gente, eu vou pegar aqui já As minhas Pra não precisar empatar E eu vou mostrar pra vocês Vai Não era eu não Que ia jogar? Ah, é Então eu vou jogar duas vezes, viu? Ai Eu vou jogar duas vezes Ainda bem que eu não tinha três Ai, meu plano tá dando certo É? Aham Seu plano está dando certo Que legal Que legal Que legal Tá fazendo isso aí Seu plano está dando certo Será? Tá Tá dando muito certo Hum Certíssimo Calma aqui Eu já vou resolver isso aí Tá 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 Vou ter que colocar aqui Gente, que eu ia fazer assim Olha A mamãe colocou Ih, você disse bem Você ia fazer assim Mas eu fiz assim Ah Suas joias Vai Alfredo, olha Um Dois Três Quatro Quer trocar de novo De pedra Obrigada As doentes estão com sorte Falou doentes Vocês conseguem Vocês são doentes Eu sei Mas vocês vão conseguir Olha aqui A torcida por mim Vai A torcida pela mamãe Dona Ana Dona Ana A torcida por mim Sofia Sofia E esse aqui Tá torcendo por todos Vai todo mundo Vai todo mundo Vai empatar A mamãe já ganhou duas Né, mãe? Duas Pois é, né? Aí como são quatro É difícil perder Sabe Bora Ai, você vai Me deixa comer Pede a papel Tesoura É, você ganhou Vai 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 Vou pegar os quatro Os projetos Acabam Deixa eu ver Um lugar bem bom Aqui Né Um lugar bem bom O que a mamãe Tô fazendo Todos os meus planos Ô, mamãe Muito obrigada A senhora tá Tá É, Sofia Compartilhando Os meus planos Então, se eu falar Fiz quatro Ganhei Eu tenho o próximo Então, mãe Deixa eu ver O que eu tô fazendo Antes que eu começar A fazer Ai, sua bichinha Tá Tô fazendo Toda Fazer Assim Não, Sofia Não Claro que não Sofia, acerta direito Meu amor Eu tenho que ver, mãe O que você tá fazendo Não Dá ruim Dá ruim, né? Pois é Ganhei A técnica Ela ganhou Ai, nossa De propósito Nossa Gente Eu nem me toquei Tudo bem Dois é um Mais um Eu ganho Por favor Por favor Que a mamãe Te engane De novo Eu tava te extraindo A mamãe Com a conversa Né? Ela nem está Cama E eu falando Meu plano Tá dando certo Meu plano Tá dando certo A mamãe Lá Nem está Tá bom Tá bom Ok Vou colocar a facinha pra cá Pra me pensar Aventura Pessoal Vamos Vamos Pedra, papel, tesoura Bora, pedra, papel, tesoura Tesoura Quanto tesoura Briga de tesoura Pedra, papel, tesoura De novo Mas você não vai ganhar não Se preocupa não Tá? Ô Caiu a pedra Não, agora você colocou Mas ela saiu errada Não tem problema A gente faz de novo A gente faz de novo Mas ela saiu errada Chata A mamãe É muito mal O que você está fazendo? O que você está fazendo? Aqui, né? Gente, eu sempre passei com barulho, né? Obrigada, você me ajudou a ganhar. Nossa. Eu acho que eu tô lenta. Eu acho que eu tô lenta. Ah, mas você nem mostrou pro pessoal. Tem que dar empate, né? Mas agora é o final. Pois é, vai se empatar. Porque já foi quatro e aí a mamãe empatamos. Mas eu vou perder. Eu vou ganhar. Vai perder. Vai perder. Eu acho que esse pé já me pede. Eu tô ganhando, tá? Tá me acertando, mãe? Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. E a mamãe lá só coloca na filerinha dela, né? Bora, 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 bora. Pedra, papel, tesoura. Nossa. Gente, e se eu colocasse? Porque a minha filerinha tava quase pronta pra fazer quatro. Tá bom. Aí ela colocou a pedra dela. Aí, na hora que ela colocou a pedra dela, fez exatamente o buraco que eu precisava pra ganhar. E se eu tivesse colocado a pedra dela, do mesmo jeito eu ia ganhar colocando aquela pedrinha. Má, bora, bora, bora. Bora, você começa. Tchau, 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 tchau. Bora, pedra papel, tesoura. Ah, é, 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 eu ganhei. É, é. Eu tava aqui começando com o pessoal. Não lembrei. Where do you go in? Sugar kiss, please Por que você não me ajuda? Por que você não me ajuda com a minha estratégia? Where do you go? Eu tô tentando olhar, gente Por onde é que a mão que tá lindo Né? Porque tu tinha que colocar essa pedra aqui, hein? Ela tá fazendo a amarilha pra eu ir lá Pra cá Não vai poder ganhar É, né? Mas eu acho que eu ganhei Olha a fileirinha aqui Mamãe ganhou Mamãe ganhou Gente, aquelas duas que ela ganhou eu deixei Pra ela não chorar É que você tava perdendo mesmo Pode confessar Então, acabou o jogo Gente, se vocês gostaram, né Sofia? Vamos lá Se vocês gostaram, deixe muito like Deixa aí nos comentários Revanche, né? E mais desafios E se você gostou do meu cenário novo Como eu disse no outro vídeo Comenta aí, gente Porque eu amei esse cenário Tô quase chorando Eu também tô muito cansada Porque eu e a mamãe que fizemos esse cenário Deixa o like e se inscreva no canal Tchau 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 Chuva de like Chuva de like Tchau E não se esquece Se você ainda não viu o vídeo da Sofia de Piqui Lopete Vai lá me ver que eu tô muito fofinha Isso mesmo Tchau 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 Obrigado.